Você nunca vai chegar em lugar nenhum se você não tiver calma, e eu sei que esse título foi um pouco apelativo, mas é necessário te chamar a atenção para a gente conversar sobre algo muito importante, que é essa relação entre a gente entender a velocidade e aonde a gente quer chegar, e eu vou conversar sobre isso com vocês com profundidade. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, Fred e Alboni aqui, espero que vocês estejam muito bem, e como sempre, muito feliz de conversar com vocês, então senta aí, te concentra, já se inscreve no canal, ativa o sininho e bora para o vídeo de hoje. O que eu quero dizer com isso? Tudo que eu conquistei na minha vida, e eu posso te dizer do fundo do meu coração, que eu conquistei exatamente as coisas que eu gostaria, trabalhar com o que eu amo, ter a minha casa, fazer as coisas que eu senti que eu deveria, alinhar com o meu propósito, tudo foi um passo de cada vez, com muita calma, ouvir mais a minha essência em menos o que o mundo me falava. Hoje a gente está muito perdido com quem devemos ouvir, né? Se nossos pais, que também já não entendem como o mundo está hoje em dia, se é a internet, se é a pessoa que está ganhando muito dinheiro na rede social, como é que funciona, né? Para onde eu vou? E não há nada grandioso nessa vida que a gente possa construir sem paciência, calma e direção. Só que a gente acha muitas vezes que essa paciência e essa calma é ficar sentado no sofá. Ao contrário, é saber que chegar aonde a gente quer chegar necessita de um movimento de construção. Escrever um livro demora muito mais do que você imagina. Escrever 10 livros como eu tenho é uma vida, são 10 anos escrevendo e todo dia sem errar. Isso serve para tudo, para exercício físico, isso serve para a gente estudar, isso serve para a gente alcançar uma carreira, para a gente entender, ter autoconhecimento. Não há nada que a gente possa fazer sem longevidade, construção e calma. Tudo que é muito rápido, se esvai muito rápido também. Então, é importante você entender que essa calma que eu falo não é uma inércia, não é ficar parado, mas é entender que o seu movimento vai te dar o resultado que você quer. E nem sempre é no teu tempo. A gente acha, né? A gente tem essa imagem de que as coisas têm que ser no nosso tempo, que a gente tem que fazer, isso tem que acontecer rápido. E a vida não é rápida. Por mais que se mostre essa velocidade, a construção de coisas verdadeiras, como um amor, uma carreira, um trabalho, um livro, um físico legal, uma alimentação saudável, é uma construção diária. Então, quanto menos eu escuto a comparação rede social às pessoas, e quanto mais eu me conecto com o meu propósito e com o que eu quero como minha vida, mais eu estou seguro e mais eu consigo confiar na minha capacidade de alcançar. Quando a gente olha para esse lugar de objetivos, né? E se fala muito hoje de, ah, o que você quer fazer? Ah, você ama o que você faz? Para onde você vai? Propósito? Calma, não olha tanto assim, senão a gente fica perdido olhando para o mundo, esperando que a gente nunca vai conseguir chegar onde a gente imagina, porque são tantas opções, são tantas pessoas falando. Então, escutar menos o fora, terceirizar menos essa confiança, terceirizar menos as opiniões e cada vez mais se conectar e seguir um caminho que você acredita, eu te garanto que é o que fez eu, Fred, me considerar uma pessoa que teve sucesso nas coisas que eu fiz, na minha profissão, na consistência, no meu trabalho, em ter a minha casa, em ajudar a minha família, as coisas que eu gostaria de fazer desde o Fred de 18 anos. Claro que a gente erra e acerta em muitas coisas na vida, mas tem uma coisa que eu sempre fui muito bom, é a consistência. Não tem nada melhor na vida que rotina e consistência, confia no que eu estou te falando. Não tem nada, é consistência dia após dia. Por isso que a gente diz tanto que é importante se conectar com algo que você goste de fazer. Algo que você ama fazer. Por quê? Você não vai se cobrar tanto resultado. Se você quer, estou usando um exemplo, só mudar o seu corpo para ir para a praia, ou se você só quer escrever um livro para mostrar que você tem um livro, vai dar um ano, dois, você não vai conseguir sustentar isso. Se você faz o que você gosta, se você vê sentido naquilo, por isso que é importante, assim, se a gente fala de esporte, se a gente fala de propósito, se a gente fala de reeducação alimentar, se a gente fala do que precisa de uma certa consistência, de autoconhecimento, se conecte com algo que você consiga manter consistência. E não com algo que você acha que é legal, mas você não vai conseguir ter consistência. Se eu sou uma pessoa que não escrevo muito bem romance e eu acho que é descolado escrever um romance, mas eu sou muito bom em crônicas, eu vou focar no que eu acho que eu sou bom e construir isso. Não que eu não possa estudar e melhorar, mas uma questão é entender por que eu estou indo para o direcionamento que eu estou indo. É vaidade ou é necessidade do que a gente tem alinhado com o nosso coração? O que eu quero dizer com isso? Eu vejo muita gente falando não, eu preciso aprender isso, eu preciso bombar a internet, eu preciso... Calma, por quê? Não, porque é o que está dando certo, mas você vai conseguir ter consistência, é o que você gosta de fato, você vai conseguir aprender. Então, não estou dizendo que não temos que nos esforçar, mas temos que entender primariamente que o movimento com a consistência é que vai trazer o resultado. Não é velocidade, vocês estão preocupados muito com a velocidade. Tem que dar certo, e se eu perdi tempo, e se não foi como eu imaginei? Calma, calma, devagar, dia após dia. Não existe um milagre, não existe essa velocidade que vocês esperam, e se for assim, talvez não seja saudável, ou não seja uma coisa justa, ou não seja uma coisa ética e moral. Então, a gente tem que entender o nosso lugar interno e seguir. Se você não conseguir manter consistência nas coisas que você faz, a vida não é uma dieta de dois dias, a vida é uma reeducação alimentar, a vida não é eu li um livro de motivação, a vida é um autoconhecimento constante, a vida não é eu escrevi um livro e bombei, a vida é escrever vários livros e criar um ecossistema, a vida é continuidade, e acreditar, como eu falei, que o seu esforço vai dar resultado a longo prazo. Eu não me comparo muito com os outros. Você acha que a gente não pode pensar em variáveis internas? O que eu quero dizer? De talvez olhar assim, pô, Fred, com a quantidade de seguidores que você tem, você poderia estar ganhando muito mais dinheiro, Fred, você poderia não sei o que... Não, eu sei onde eu quero ir. Do meu jeitinho, devagar. E o que é externo não me abala. Eu quero ouvir, eu sei onde eu quero chegar, e da maneira que eu quero chegar, eu vou seguir e vou continuar. E se eu chegar no fim dessa narrativa e as coisas não forem como eu imaginei, eu vou estar ciente e seguro que eu fiz o que eu achei que tinha que fazer. Era o que eu queria. Ah, mas você poderia... Era o que eu queria. Porque eu tô tão seguro comigo, qual o meu caminho, que eu sei que a maneira de criar um ecossistema seguro do que eu amo fazer, e se você perguntar qual é o maior sonho da minha vida, sem dúvida, o maior sonho da minha vida é continuar fazendo o que eu amo até o fim da vida. E pra fazer isso, eu preciso de consistência, de paciência, de dia a dia. E vamos lá, devagarzinho. Não quero... Eu não quero... Eu sempre brinco com a minha equipe, que eu falo uma coisa assim. Eu não quero ser a Rihanna, eu quero ser o Jack Johnson, devagarzinho, consistência. Sabe? É uma metáfora, né? Eu tô dizendo. Eu não quero a dieta cetogênica, eu quero a reeducação alimentar, comer melhor dia a dia, cuidar do meu corpo, da minha alma. Então, quando você começa a ver prazer nisso, na simplicidade, na consistência, a tua vida vai ficando mais saudável em todos os aspectos. E isso vai pra tudo. Profissão, estuda, devagar. Você tá em algum lugar que você é júnior, você vai pro pleno, você vai pro sênior, você vai aprendendo, você vai melhorando, você vai selecionando melhor as pessoas. É uma jornada. As pessoas querem fazer sucesso com 21 anos. Isso é legal, ganhou dinheiro, mas não construiu em si um lugar de maturidade. Se você quer pressa, tudo bem. As coisas podem subir muito rápido e cair muito rápido. Talvez você esteja buscando e se autocobrando demais. Você vai ter que lidar com a sua autoestima no futuro, né? De tudo ser tão acelerado, os resultados serem tão rápidos, que talvez você não vai conseguir diluir isso dentro de você. A escolha é sua, né? Mas não sinta que você tá perdendo tempo demais. Porque as coisas são consistentes. Não olha e se compara a sentir que você tá perdendo tempo. Foca no teu caminho e faz o que você sente que tem que fazer. Claro que a gente tem que olhar o mundo. Ó, isso aqui tá melhor, isso aqui não tá. O que eu posso fazer? Mas se conecta com a essência. Lembra disso. Eu até vou fazer um vídeo, me perguntaram esses dias o que é a essência. E eu vou fazer um vídeo só sobre isso logo, logo. Mas lembra disso. Não te cobra tanto. Só continua a fazer. Não te cobrar não é ficar parado, esperar que o mundo vai te salvar. Não cobrar é entender que o teu resultado, que a caminhada vai dar em algum lugar saudável. Porque você está fazendo o que tem que ser feito. A escolha é interna. O caminho é teu. Não te compara demais. Não sente que você tá perdendo tempo porque não passou no vestibular de primeira. Não sente que você tá perdendo tempo porque você tem 30 anos e não conquistou algumas coisas que você gostaria. Não sente que você tá perdendo tempo porque você ainda mora de aluguel. Ou sei lá, se organiza e vai. Organiza. Sente. Vamos lá, devagar. Sabe? Tudo é um processo. Reeducação em todos os aspectos. Financeiras. Pra onde eu vou? Isso aqui tá legal? Onde eu tô errando? Vamos analisar no que eu tô gastando? Vamos devagarzinho. Eu vou diminuindo aos poucos. Porque o processo fica verdadeiro. Se você não foca num processo verdadeiro, consciente, você não sustenta. Sem sustentar, como é que você constrói algo sólido? Então, como eu digo, com exercício físico. Ah, tem que ir na academia. Que saco. Começa a ver beleza naquilo. Começa a treinar. Começa a ver sentido naquilo. Porque vai ficar mais leve. Senão sempre vai ser cansativo. E tudo vai ser uma luta diária. Como é que a gente faz pra essa luta não ser tão difícil? Ver do sentido. Gostando. Entendendo. O porquê a gente faz aquilo que a gente tá fazendo. Então, por isso que eu olho. Será que isso me faz bem? Será que é o que eu gosto? E nem tô dizendo que tem que ser uma grande paixão, tá? Não tô dizendo que você tem que amar tudo. Porque também as pessoas criam imaginações que a gente vai amar tudo. Que é o grande amor da vida. Que o trabalho vai ser apaixonante. Não. Às vezes é só saudável e linear mesmo. E tá tudo bem. Nem tudo vai ser maravilhoso. Nem todos nós, nessa vida, vamos casar com o amor da nossa vida. Ter o melhor trabalho possível. Nossos pais estarem vivos até certa idade. Ter a casa que a gente sempre sonhou. Viajar pros lugares. Nem todo mundo vai viver tudo isso. E tá tudo bem. Essa é a vida. Talvez você encontre o amor da tua vida. E eu não. Mas talvez eu tenha um trabalho que eu tanto gosto. Talvez eu tenha um trabalho que eu tanto gosto e viaje bastante. Mas talvez meus pais não estejam vivos pra estar vendo o meu progresso. Talvez você tenha seus pais vivos e você case numa igreja que você sempre sonhou e trabalhe no que você sempre gostou. Mas talvez você possa sofrer um acidente no meio dessa história. E eu não quero, pelo amor de Deus, né? Mas você tá entendendo o que eu tô querendo dizer. Foi um exemplo meio duro, mas você entendeu. Releva. Acho que exagerei no exemplo. Mas você entendeu. A gente não tem essa garantia. A gente segue o que acredita. Porque quando nada restar, é aqui que vai estar seguro. E aqui que vai sustentar. A capacidade de lidar com as adversidades e bancar as escolhas sem se cobrar num tempo desproporcional à realidade. E se autoflagelar demais por não alcançar o que disseram que você tinha que alcançar. Olhe pra você e entenda o que você de fato quer alcançar. E não o que disseram que você tinha que alcançar. Assim você consegue organizar internamente suas cobranças pra elas serem mais motivacionais do que sempre uma autofagelação e uma autocobrança desproporcional. Fechou? Se você viu esse vídeo até o final, eu quero que você comente aqui um coração verde. Por quê? Porque eu sinto que você viu até o final. Você sabe que a gente tem isso combinado, né? Sempre no final do vídeo. Eu sei que você viu até o final. Fred, você me ajudou. Abriu a cabeça nesse tema. Vou se inscrever no teu canal. Vou dar um like no vídeo e comentar um coraçãozinho verde. Deixa o teu comentário. Eu solo o emoji porque daí eu sinto que todo mundo aqui viu até o final. E eu não me sinto conversando sozinho. E claro que também ajuda o vídeo a ser cada vez mais divulgado. Fechou? Se você quer ler um livro meu, seja audiobook, seja livro físico ou digital, o primeiro link na descrição você tem acesso aos meus 10 livros. Você pode olhar. Pô, gostei desse. Esse tema me interessa. Começa a ler um livro meu. Eu tenho certeza que você vai gostar. Ou audiobook, você escuta no carro, na academia e assim por diante. E também, segundo o link na descrição, você tem acesso ao Clube Despertar, que é o maior clube de desenvolvimento pessoal do Brasil, que é o meu clube, onde eu dou as aulas, tenho entrevistas, tenho exercícios práticos e tudo mais. Fechou? Um beijo. Se cuida. A gente se vê logo. Você fala logo tudo de bom e até.